Criando criaturas e personagens, um dos pontos fortes desse jogo é a quantidade de inimigos. Olha o homem aí, rapaz! Olha o homem aí! Rafael Grassetti, meus amigos, diretor de arte do God of War brasileiro. Incrível! Rafael Grassetti. Olha o Sindri e o Brock aí. Na moral, me desculpa, mas a dublagem brasileira é muito melhor. Com todo respeito aí. A dublagem brasileira é muito melhor. Aumento os personagens e adereços. Então tá de parabéns, na verdade todos aí estão. Nós fazemos isso por garantir que as silhuetas dos modelos e as texturas e materiais estendem instantaneamente. Nossa, o Sindri tá meio maníaco nessa imagem aí. Olha o Durlin. Isso é muito importante, né? Que é muito legal isso aqui que ele tá falando, que é justamente isso. Todo reino que você vai, você sente que aquilo ali é um lugar de verdade, apesar de não ser. Os personagens dali, o mundo, né? As características, os animais, a vegetação, tudo aquilo ali é feito pra você acreditar que aquilo ali é real. Apesar de não ser. Olha o Sindri. Olha o Sindri. A terra deles, exatamente. Esse foi o mundo que foi mais mostrado, né? Antes do lançamento do jogo. O Durlin é muito bom, cara. Esse cara aí.